Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui invadindo o YouTube da Nova Muriel pra falar pra vocês sobre uma coisinha que nem todo mundo sabe e não, eu não vou falar sobre cabelo hoje a gente vai conversar sobre unhas e eu te garanto que você vai ficar impactada com essa dica Esse daqui, gente, é o Unha Forte da Nova Muriel ele vem pra fortalecer as unhas enfraquecidas, quebradiças Esse produtinho aqui vai restabelecer as características naturais da sua unha deixando elas ainda mais fortes e resistentes Esse produtinho aqui, gente, também é super eficiente contra aquelas micoses de unhas, sabe? Então não dá pra errar, com Unha Forte da Nova Muriel você vai garantir a sua unha sempre protegida e claro, muito mais de volta E sabe o que é mais legal? Esse produtinho pode ser passado na sua unha antes do esmalte, diretamente nas suas unhas ou até depois que você já tiver aplicado o esmalte não tem problema nenhum a sua unha vai ficar protegida independentemente da forma que você usar não é demais? Eu já garanti o meu e se eu fosse você, não esperava mais nada pra garantir aquele up no fortalecimento das suas unhas Você encontra esse produtinho aqui e muitos outros da Nova Muriel em farmácias, supermercados ou nas lojas de cosméticos mais próximas de você Muito obrigada por terem assistido esse vídeo se gostou, deixe seu joinha se inscreve aqui no nosso canal e não esquece de seguir a gente nas outras redes sociais Um beijo, até a próxima Tchau!